olá como vai espero que esteja bem se você está procurando uma boa ideia para decoração de jardim olha só que surpreendentes essas decorações de jardim com mosaicos a decoração com mosaicos é uma forma bem criativa para decorar o seu jardim com um pouco de tempo e criatividade para criar peças únicas e diferenciadas o seu jardim ficará ainda mais bonito e os mosaicos permitem um padrão único são uma imagem ou um padrão criado com pequenas peças que combinados fazem um desenho único e eles podem ser criados usando diferentes tipos de materiais como pedras vidro ou ladrilhos pode usar diferentes estilos pode colocar as peças pequenas todas da mesma cor ou fazer uma mistura de cores e para você fazer o seu comece escolhendo a base onde o mosaico será colado é importante ser forte o suficiente para suportar o peso das peças além da cola e da argamassa para o jardim pode optar por usar como base mobiliário ou objetos decorativos remova todos os resíduos para o material aderir melhor escolha o material que vai usar para criar o seu mosaico pode optar por vidro pedra conchas ou até pastilhas de mosaico tudo depende do que você pretende fazer escolha o desenho aplique e desenhe a sua base para servir como orientação antes de colar posicione as peças no desenho e faça os ajustes necessário na sua base prepare uma argamassa espalhe pela superfície cole as peças e pressione até aderir bem e você pode deixar um espaço de 3 milímetros entre as peças espere secar remova o excesso da argamassa e aplique um selante sobre o mosaico para proteger este passo vai permitir a manutenção do trabalho especialmente porque vai estar no exterior então espero que com essas dicas você faça um belo trabalho no seu jardim e que ele fique muito bem decorado e bonito por suas mãos se gostou dessas ideias e inspirações deixe o seu like o seu comentário aqui embaixo e se é novo no canal se inscreva para receber as novidades todos os dias um forte abraço e tchau 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 tchau